E aí Pereira Detona Funk, cê é louco hein cachorreira, tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Quando MC Quest lança, é pra tu embrasar na dança Vem, vem, que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embrasar também Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embrasar também Quando MC Quest lança, é pra tu embrasar na dança Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embrasar também Que eu tô dançando que eu sei que eu tô louco e não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embrasar também Esse é o DJ Pereira que tá montando um arém Faz a rodinha no meio do baile, chama os amigos pra embrasar também E aí Pereira, eu tô afanque Cê é louco hein cachorreira Tá com a mó abençoada mesmo hein cachorro A da produção é MC milionário Não tô te entendendo Música Quando MC Quest lança É pra tu embrasar na dança Vem vem Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do romano, tipo o magrão com tapa no vento Faz o passinho do Romano, tipo o Magalco, tapa no corpo Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco E não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasa também Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco E não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasa também Quando MC Quest lança É pra tu brazar na dança Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento Faz o passinho do Romano, tipo o Magalco, tapa no vento Tapa, tapa, tapa no vento Faz o passinho do Romano, tipo o Magalco, tapa no vento Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco E não tô nem aí para ninguém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasa também Esse é o DJ Pereira que tá montando um arém Faz a rodinha no meio do baile Chama os amigos pra embrasa também Cê é louco hein cachorreira